Aplausos para o nosso juiz, palhaço Tetel O que palhaço Tetel, soltinho, soltinho, que maravilha O adversário, queremos o adversário, olha lá que ali, a senhora dali Vamos entrevistar o lutador aqui, como é seu nome? Murilo Murilo, você está preparado para esse combate? Eu fiquei assim para nós ficar do nosso tamanho, Murilo Está preparado? Sim Tem medo? Não Você vai dar esse palhaço com a carota? Vou Vai ter dó de bater nele? Não Então tudo bem, preparado? Deixa eu ver como que está, faz um look aí para a galera Todo definidinho, legal Definidinho, definidinho, bacana Espera aí, quantos saem de vocês? Passagem, é aí, camarada Passagem, é aí, camarada A senhora, passando a lua, vamos lá Atenção, 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 por favor, cada um no seu canto Vamos lá, Jusão, põe a ordem aí Aê, tocou, vamos A gente vai acabar apanhando, hein Opa Aê Primeiro round Esse maravilhoso combate aqui, um combate histórico na praia de enceada de Betuaga Dá uma baladinha no palhaço com a carota, porque ele já está de idade Ele já é um boxeador, prestes a se aposentar Não sei agora se vai se aposentar, né palhaço com a carota Está difícil para se aposentar, hein Vai ter que lutar muito ainda Vamos para o segundo round Vamos lá, Jusão Opa, o que é isso, atenção Opa, agora sim, alô Vai pegar firme agora, hein Olha lá o menino batendo na mulher Ai, ai O, segundo round Opa, e não, cacaroto Não foi legal, hein, cacaroto Isso aí nós vamos conversar depois, hein Tudo bem? Tá legal Tá tudo bem, hein, cacaroto Será que você vai aguentar o terceiro round? Mais ou menos, né Cadê a torcida do Murilo? Murilo! 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 Cadê a torcida do palhaço cacaroto? Palhaço cacaroto tá pra... O que é isso, palhaço cacaroto Palhaço cacaroto muito violento, muito agressivo Vamos ver se ele vai aguentar o terceiro round Tá valendo Solta o seu ringue, Jusão Deixa o couro comer agora, hein, Jus? Agora vai, hein Bem, hein, hein, hein? No! Cacaroto, meu otorgo é tanto mais Cacaroto, meu otorgo é tanto mais Cacaroto, meu otorgo é tanto mais Como que é o nome de novo? Nosso vencedor? Murilo Murilo, quer mandar um beijo pra mamãe? Beijo Beijo no meu tio A minha mãe O que é a mamãe? Daniel Um beijo no Tânio Uh É isso aí, com a participação da criançada Encerramos o nosso primeiro convite Por favor, aqui vamos recolhendo Opa, como é o nome? Diana Quer mandar um beijo pra mamãe? Um beijo pra todo mundo Um beijo pra todo mundo, maravilha Então parece até que é dia das mães, Kakaroto Eu queria falar que roubaram pro menino, viu? Eu nunca perdi pra ninguém, tá? O moleque veio, o juiz tava roubando pra ele E é todo mundo torcendo pra ele também Tô, tô mais velho Tchau 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 Tchau